O clima de otimismo marcou a abertura da colheita da maçã no Rio Grande do Sul. O evento ocorreu na sede da Embrapa. A expectativa é de uma produção de 430 mil toneladas, cerca de 5% acima da safra passada. A produção é de alta qualidade e fazer a abertura da safra é também respeitar e dignificar aquelas mulheres e aqueles homens que iniciaram esse processo. Vacaria responde por mais da metade da produção de maçãs no Rio Grande do Sul. Só neste ano, a expectativa é que sejam colhidas 230 mil toneladas no município. Nós reivindicamos ao ministro Blairo Maggi, quando ele esteve aqui em Vacaria fazendo uma visita, de que pudesse incluir um assento do Rio Grande do Sul no Comitê Interministerial de Seguro Rural. E agora, no último dia 31, nós tivemos uma resolução publicada nos dando essa condição de fazermos essa indicação de um representante da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Isso, sem dúvida, é um avanço, porque nós teremos lá uma pessoa do Rio Grande do Sul para tratar esse assunto do seguro rural, que ele é fundamental para a maçã. No evento, também foi assinada a autorização para a licitação das obras do terminal do aeroporto do município dos Campos de Cima da Serra.